Faz um vídeo Tô fazendo Ele é frio não Eu conheci o seu amigo Aquele filhinho ali Presta o óculos ai Gabriel Ai tu zoando mano Você tá fora de São Paulo? Pode ser convidada Caraca mas tá lindo dois ó E ai no óculos cheio de areia assim O cabelo cheio de areia Felipe Um gajo saliano Não Eu sei que vocês gostam do céu Que é muito grande Que é muito grande